Fiz dois trades apenas, tá? O primeiro trade foi esse resultado aqui, aí o céu ali pensa. O que que aconteceu? Aconteceu um erro que é muito raro de acontecer comigo, que é o seguinte, entrar atrasado no trade, o mercado abriu um gap de baixa, a gente sabe que na maioria das vezes o mercado vai subir e vai fechando gap, foi o que aconteceu. Na hora que o mercado abre hoje, no gráfico de um minuto, aparece uma estrutura de alta, que foi exatamente esse momento aqui, gráfico de um minuto. Aparece essa estrutura de alta aqui, certo? Ao invés de eu comprar exatamente aqui, que é no rompimento, assim como eu sempre mostro aqui, né? Entrei atrasado. Entrei aonde? Entrei aqui em cima, depois de toda a estrutura já estar formada. E aí está uma bela de uma coisa que muita gente pergunta pra importes, qual que é o momento certo de entrar numa estrutura? Qual que é o momento certo de entrar numa estrutura? É o momento de você entrar quando forma a estrutura completa, ou é o momento de você entrar no rompimento da estrutura? Qual que é o melhor momento? Pra mim, é o rompimento. Só que hoje eu não entrei no rompimento. Beleza. Aí o primeiro trade foi esse loss. E aí, o que você faz? Você viu muita gente falando aqui, ó, não sei o que eu faço, a bataria, não sei o que. Olha o que eu fiz. O que eu fiz? Fiz nada. Continuei seguindo no mercado, fazendo as operações como de costume, sem deixar aquilo ali me abalar. E aí? E aí? Veio isso. E aí, o que você faria se tivesse ganho isso daí? 635 pontos de ganho no índice com 500 contratos. O primeiro trade foi um loss de 200 pontos com 500 contratos. Eu opero de 500 pra cima, né? Então, no final das contas, esse foi o resultado, né? O momento subtraído do loss. E aí, deu tudo. Deu tudo isso aí. Te dá aqui, toma lá, dá cá. E aí, deu esse resultado aqui. 33 mil reais. Esse foi o meu resultado de hoje. Mercado financeiro. Moral da história. Perder dinheiro não quer dizer que você vai perder dinheiro. Hashtag SorialCortes. O que eu quero dizer com isso? Não importa se você perder dinheiro. O que importa é se os teus ganhos, quando você ganha, que eles sejam maiores do que quando você perde. Essa que é a grande sacada de um trade de sucesso. Não é você ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E eu também não sou. Você, do outro lado, também não é. E ninguém que fala que é, na verdade não é. Então, o lance é você ganhar mais do que você perde. E não tem problema algum com você perder. Desde que você ganhe mais do que você perde. E o que os teus próximos trades, eles sejam com base em análise. Que sejam com base em realmente estratégia. E não simplesmente um trade pra recuperar o teu loss. E aí eu fiz a venda exatamente quando a gente tava perdendo essa mínima aqui. A gente tava perdendo essa mínima. Que tava também formando as estruturas de baixo. O mercado já tava colocando uma LTB. Formando as estruturas. Foi mais ou menos nessa regiãozinha que eu tava vendendo. E aí o mercado espencou. Tá? Então, de modo geral, é o seguinte. Se você fez cagada, que pelo menos você limpa a cagada. Deixa ficar fedendo. Senão dá ruim. E como que você limpa uma cagada dessa? Na verdade, não foi mais. Foi um peidinho. Vamos dizer assim. Não é, Vitor? Foi um peidinho só. Entra sempre que você... O que pode ser o rompimento da estrutura. Essa é uma pergunta que sempre fazem aqui no mercado. O momento certo você entrar na estrutura é no rompimento da estrutura. Porque aí, na hora que você... Na hora que vai tá completando a estrutura. Vai ser aonde você vai tá saindo já do teu trade no 1 pra 1. Então, o correto aqui nesse trade era o seguinte, olha. O correto aqui era ter entrado exatamente aqui. Colocado o stop aqui embaixo. E na hora que eu tava entrando na real após a estrutura formar. Era onde a gente tava saindo já. No 1 pra 1. Né? Era o que você fala. Então, é esse que você deveria ter feito também. Esse aqui foi o trade de ontem. Dois trades também. Pregamos o de ontem. Somos juntando os dois dias aí, então. Isso daqui. O que você faria se eu ganhasse 40 mil em dois dias? Parava de operar no mês inteiro? Ficava estudando? Ou sacava um pedaço e jogava pra fazer mais trades com o outro resto? O que você faria? Todo santo dia é a mesma fucking coisa no mercado financeiro. O mercado tá sempre se repetindo. E quando você começa a memorizar esses padrões, você começa então a entender. que o jogo, então, do trader de elite não é ficar tentando inventar moda, inventar coisa diferente. O jogo do trader de elite é simplesmente fazer as coisas funcionarem. Aplicar as coisas do jeito certo, tá? Hashtag mostra noiva. Aplicar as coisas do jeito certo, fazer as coisas direito, com disciplina. E mesmo que, porventura, em algum momento aconteça alguma coisa de errado, não tem problema. E eu dei dinheiro não quer dizer que você vai perder dinheiro no mercado, tá? Tá tranquilo com relação a isso. O que vocês estão achando da Elite House lá que tá acontecendo no Teregrã, hein? Elite House tá top demais. A gente quer fazer as calls no final de semana agora também. As calls com playlist, com replay de mercado. Vai ser top demais as calls do final de semana. Eu, o Vitinho, o John, como tá aqui fazendo as calls com você, vai ser top demais. O Raul tá vindo pro Rio de Janeiro também, né, Raul? Rebeca falou contigo. O Raul tá vindo pro Rio de Janeiro pra gente gravar algumas coisas aqui no Rio. O Raul compartilhar com a gente o que ele tá fazendo pra ter tantos ganhos assim. Queria demais. Sei que o Raul aplica demais a forma 3x3. Então, a coisa é a coisa. Todo dia acontece a mesma coisa. E é isso. Vamos que vamos. Elite House amanhã, 8h15. Elite House no final do pregão. Call de fechamento no final do pregão. Estamos junto todo dia ao Rio contigo pra fazer você ganhar dinheiro com consistência no mercado.